Você me procurava O que eu deixei Foi muito pouco ou quase nada E o que eu deixei Algumas roupas perduradas Será que eu sei Que você mesmo Tudo aquilo me falou Amor, eu sinto a sua falta A falta é amor que te dá esperança Como o dia em que roubaram seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágica Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade e do amor De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava O que eu te dei Foi muito pouco ou quase nada E o que eu deixei Algumas roupas perduradas Será que eu sei Que você mesmo Tudo aquilo me falou Ah, 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 ah Ah, ah, ah Uh, 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 uh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Nando Vez